Um outro destaque aqui na Europa, Tiago, como a gente comentou mais cedo, é a crise política na Alemanha, uma situação bem difícil para a chanceler Angela Merkel, que já foi considerada a mulher mais poderosa do mundo, era o centro de estabilidade aqui do continente europeu, nem a Alemanha escapa ilesa dos tempos atuais, a chanceler teve quatro semanas para tentar formar um governo de coalizão, mas ontem os liberais do partido FDP desistiram das negociações, dizendo que era melhor não governar a participar de um governo ruim, e com isso Angela Merkel só tem o apoio agora dos verdes, o que não é suficiente para formar um governo de maioria, o impasse vai ser notificado pela chanceler ao presidente da Alemanha, que tem o poder de convocar novas eleições, é isso ou Merkel vai ter que enfrentar as fragilidades de formar um governo de minoria, A chanceler viu sua posição no parlamento alemão ficar bastante vulnerável nas últimas eleições, depois de uma típica vitória de pirro, porque essa crise toda foi iniciada na verdade com a crise dos refugiados, é claro que depois de 12 anos de governo, Angela Merkel certamente passaria por um desgaste natural, mas a crise dos refugiados foi um dos pontos principais para ela ter perdido as eleições, na verdade não perdeu, perdeu cadeiras, mas ganhou as eleições, só que acabou não tendo a maioria suficiente para formar um novo governo, os socialistas também deixaram a colisão que ela tinha, e agora a situação de Angela Merkel está muito fragilizada, inclusive a questão dos refugiados foi um dos impasses nas negociações com o FDP, e por isso a chanceler está agora nessa situação, o euro já vem sofrendo com essa crise na Alemanha, porque é um dos países mais estáveis aqui da região, a maior economia da União Europeia, e agora não se sabe muito bem qual vai ser o desfecho dessa história, se a chanceler vai conseguir fortalecer a posição dela mais uma vez, ou se esse grande período dela no poder, um grande período de estabilidade para a Alemanha, finalmente está chegando ao fim, Thiago. O Ulisses Neto, direto de Londres, bom trabalho Ulisses.